Esse é o DJ Bill, caralho só lança as braba Caralho só lança as braba Se prepara que essa é foda e a novinha gosta a peça Quando o DJ tocar, quando o DJ tocar Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na xereca Vou de, vou de, vou de, vou de, vou de bicho na xereca Vou de, vou de, vou de, vou de, vou de bicho na xereca Eu vou de bicho na xereca Pra todas novinhas safadas sei que você gosta besta Ripe na bunda pro magrinho, então vem abrir nas pernas Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na xereca Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na xereca Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na xereca E aí DJ e Bill, vamos lançar o que as piranhas gostam O que elas pedem é o que elas querem, só uma bela original Se prepara que essa é foda e a novinha gosta besta Quando o DJ tocar, quando o DJ tocar Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na xereca Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na xereca Pra todas novinhas safadas sei que vocês gostam besta E pina bunda pro magrinho, então vem abrir nas pernas Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na xereca Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na xereca E aí DJ e Bill, vamos lançar o que as piranhas gostam O que elas pedem é o que elas querem, só uma bela original Canal Funk Sou eu porra, é o trem, em bica